Maravilha, linda, linda. No meu estúdio ou lá fora nas minhas viagens, eu uso e prefiro o filme Fuji. E pra você que quer um filme pra qualquer ocasião, eu recomendo o Fuji Superior. Um filme completo. Ele é o único com a quarta camada de cor. Uma exclusiva tecnologia Fuji que deixa as fotos com cores incrivelmente reais e muito mais bonitas. Eu não tenho dúvida, pra mim, o melhor é Fuji. Fuji Filme, a sua melhor escolha.